Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. Muito obrigada! Aconteceu no dia 18 de setembro mais uma homenagem à atriz Maria João Abreu. A família de Maria João Abreu reuniu-se no passado fim de semana para marcar presença na homenagem que a Junto de Freguesia do Arieiro prestou à atriz. Casa da Cultura Maria João Abreu. Situa-se na Freguesia do Arieiro e é uma homenagem muito merecida à Maria João Abreu. Neste evento estiveram também presentes o ex-marido de Maria João, José Raposo, os filhos Ricardo e Miguel Raposo, a Nora, os netos, bem como outros familiares da artista. O momento que José Raposo destacou nas suas redes sociais, mostrando-se sensibilizado com o gesto. Todas as homenagens são poucas para distinguir uma personalidade a mais alta dimensão humana e artística, que era a Maria João. E todos sabem que é consensual esta opinião, elogiou José Raposo. José Raposo e Maria João Abreu foram casados durante 20 anos e separaram-se em 2008. Da união nasceram dois filhos, Ricardo e Miguel. Em 2012, a atriz trocou alianças com o músico João Soares, com quem permaneceu até perder a vida. Lembre-se que o país chorou a perda de Maria João Abreu, de 57 anos de idade, no dia 13 de maio, há quatro meses depois desta não ter resistido à ruptura de um aneurisma. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e partilhe. Muito obrigada por assistir.